Olá pessoal, enquanto a Virgínia faz a última campanha publicitária do ano antes de tirar as merecidas férias é que amanhã a família vai viajar para comemorar o aniversário da dona Margareth a Dada chegou lá por Goiânia que é a madrinha da Virgínia e quem não gostou muito foi a Maria Flor viu, titias, que estranhou um pouquinho a Dada, ela não é acostumada com pessoas de fora tem que levar um pouquinho de tempo para Maria Flor se acostumar com a Dada eu acho a Dada incrível, viu pessoal, eu acho muita graça quando ela está por lá, pela casa da Virgínia eu acho ela bastante engraçada, é gente como a gente, às vezes eu me reconheço nela e olhem só, a tia Cacá ensinando a Florzinha a cantar a música do Zé Felipe eu vou falar igual a Virgínia, estou passando mal ou a Florzinha começou a cantar a música do Zé Felipe não é possível gente, um pouquinho mais de um ano, essa Florzinha é muito esperta, viu se você gosta de acompanhar essa família, já deixa seu like, seu comentário e se inscreva no canal e o cabelão veio aí eita, eita, eita meus amores é cabelo, hein vai, passa a beleza tá louca, bicha 600 gramas, tá louca pra almoçar rapiúde, nossa senhora falei um pouquinho a gente tem que andar com o celular pronto tem que andar com o celular pronto eita, como eu gravo vídeo pro namorado agora ela, o Virgínia acabou com ela acabou com tudo eita, como eu fico em pé na hora que tá pousando e decolando pra ficar, gravaram o vídeo do namorado pessoal, um fofo, trouxe essa poltrona pra eu sentar já tomei remédio ainda, galera, daqui a pouco eu tô 100%, 1000% tá bom? a fé de Deus gente, olha só quem chegou aqui a tia Dadá gente, ela me chamou só que domingo não deu pra eu vir, mas hoje Dadá vê Dadá vê pra parar de levar de piscina piscina, vovó mesmo que piscina, não? fala bem, tia vovó te amo, vovó hoje já tá mais é, vovó? assim, hoje já tá mais caliente é é menininho de Dadá? é isso aí, vem dar os parabéns pra mim, comadre? é claro, né, comadre? tô com a lembrancinha não, não tá e comadre, você veio aqui me dá os parabéns porque eu vou viajar amanhã eu trouxe uma pequena lembrancinha pra ela usar na praia lembrar de mim um shortinho maravilhoso achei muito lindo é, vou levar eu gostei muito é a minha cara o amendo é a minha, não? a nossa cara ela dá um presente pra mim com a cara dela beleza nós duas usamos a mesma coisa, fia esqueceu? feliz aniversário, comadre obrigada muitos anos de vida que Deus te dê muita saúde felicidade amém amém isso aí obrigada pelo presente também amém também é a minha cara a nossa cara olha a minha parabéns parabéns a Nilce tenta dobrar a florzinha mas não consegue não salva a Rafa a gente mas é a minha a gada que é uma vem vovô vem vovô vem vovô oh meu Deus vem vovô vem vovô chega comadre olha aqui ó canta aquela palma vovô então vai 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 então vai 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 canta então escutou ou não Magalhães não canta pra Davi canta pra Davi então vai florzinha olha aqui ó canta são lindas demais o que que é isso é que eu não falei com vocês galera mas hoje eu acordei 5 da manhã passando mal 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 tipo assim um frio frio arrepiada desliguei ar-condicionado tomei remédio cheirei olhinho sabe e fui fiquei deitada na cama até o sono vir aí o sono veio lá pra umas 5 e 50 dormi até 6 e meia uma hora sabe o que é isso o que é a emoção que ele tem ah é mano com certeza galera to melhorando graças ao bom e belo deus to me sentindo melhor sabe nossa o sono ta bem graças a deus nada travado e aqui estou eu fazendo a tingin como é que fala colorindo a raiz do meu cabelo tava tudo branco você ta fazendo só raiz né hoje é a Glaucia que veio me atender boa tarde e é isso ai gente tava tudo branco não sei o que é que arrumo antigamente dava pra um mês agora é 15, 15 dias eu tenho que fazer a raiz do meu cabelo mas graças a deus que é o cabelo que tá crescendo muito pra ver se eu fico mais bonita amanhã né gente dia do meu liber venga lá dá-me ali não fr lud as 回來 eu �e